O que é o canal da saudade? É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial Vida Vazia Na Hora do Amor A Despedida Me chamo Beatriz Nasci numa pequena cidade Aliás, muito pequena mesmo Lá do interior de Sergipe De nome Carira Quando eu tinha 10 anos Minha mãe ficou viúva E com 5 filhos Resolveu vir para São Paulo Naquela época Foi muito difícil Mas ela fez de tudo o que podia Para não deixar faltar comida pra gente Pelo menos que comida não faltasse Logo os meus irmãos começaram a trabalhar Para ajudar em casa E quando eu tinha 13 anos Também comecei a trabalhar E o meu primeiro emprego Foi de babá Anos depois Eu entrei em uma metalúrgica Metalúrgica Nessa metalúrgica Nessa metalúrgica Eu conheci aquele que seria Aquele que viria a ser O pai dos meus filhos E com ele Fui morar Quando eu ainda tinha apenas 16 anos Vivi com ele 8 anos E tive 2 filhos Depois Acabamos nos separando E cada um foi viver a sua vida Foi difícil Difícil mesmo Mas Tudo passou E fomos tocando a vida Fui trabalhar em outra metalúrgica Onde eu fiquei por 12 anos E devido a um problema Que eu tive no joelho Eu fiquei afastada Por 2 anos Então Como sempre Admirei a profissão de enfermagem Nesses 2 anos Afastada Comecei a fazer um curso técnico De enfermagem E quando voltei do afastamento A empresa me demitiu Nessa época Em que me vi desempregada Uma amiga minha Que mora na Espanha Me convidou Para ir para lá Que ela conseguiria Me arrumar Um emprego Então Eu não pensei duas vezes E fui para a Espanha Onde Com os meus conhecimentos De técnica de enfermagem Acabei Arrumando um trabalho De cuidadora E na Espanha Eu fiquei por 3 anos Mas a saudade Que eu sentia Dos meus filhos Que ficaram no Brasil Era tão grande E tão grande Que 3 anos depois Eu resolvi voltar Voltando Eu terminei O meu curso De enfermagem E logo Comecei a trabalhar Aqui no Brasil Também como Cuidadora Aqui no Brasil Eu tinha deixado Um amigo De muitos anos O Milton E um dia Por acaso Nos reencontramos E conversamos Um pouco E logo Ele me convidou Para ir com ele Num rodeio Que iria acontecer Perto de onde morávamos Em Itacoaxetuba Eu aceitei Aceitei E passamos Um dia maravilhoso Em Itacoa Conversamos muito Nos divertimos muito E acabou Inclusive Rolando Um beijo É Acabamos Nos beijando E dali em diante Passamos A nos encontrar E várias vezes Nos encontramos E logo Ele me pediu Em namoro Claro Eu não aceitei Na hora Eu não aceitei Na hora Dei assim Um pouco De difícil Mas não demorou Muito E chamei ele Para morar comigo Já que eu vivia Sozinha E ele aceitou E foi assim Que passamos A viver juntos E muito felizes Milton Trabalhava Numa empresa Chamada Soma Como caminhoneiro Mas não estava Muito feliz Com o emprego Então Resolveu mandar Currículos Para outras Empresas E logo Teve um retorno Ele chegou Então todo Feliz em casa Dizendo que seria Contratado Por outra firma Por outra Empresa Confesso Que eu não fiquei Muito feliz Com esse novo emprego Não Porque nesse novo emprego Ele tinha que viajar Por 15 dias E ficaria esses 15 dias Longe de mim Sem vê-lo Então ele viajava 15 dias E os outros 15 ele ficava Mas de qualquer maneira Eram 15 dias Que ele ficava longe Mas tudo bem Se ele estava feliz Era isso que importava Então Milton Fez todos os exames Necessários Para a admissão E também Já tinha providenciado Todos os documentos Que a empresa pediu Tudo pronto Para que ele começasse Então No novo emprego Dia 12 de setembro De 2010 No domingo Dia 11 de setembro Ele acordou Tomou o café E logo começou A tomar cerveja E fumar Um cigarro Atrás do outro E sem comer nada Ele iria começar A trabalhar No dia seguinte Então no dia anterior Que era um domingo Ele tomou seu café Dá lima um pouquinho Começou a tomar Cerveja E a fumar Um cigarro Atrás do outro E sem comer nada Isso quando foi Por volta das 19 horas Olha aí 7 horas da noite Eu disse pra ele Vai comer alguma coisa Bem Toma um banho Vai dormir Amanhã você começa Num serviço novo E tem que estar bem Tem que estar bonito E então ele me obedeceu Comeu um pouco Tomou um banho E logo fomos nos deitar Eu estava triste Confesso Afinal Nesse tempo todo Que estávamos juntos Seria a primeira vez Que íamos ficar Um longe do outro E não por um Dois dias Seria A nossa distância Por 15 dias 15 dias Então eu pensei Vou aproveitar Vou aproveitar Fazer amor com ele Fazer muito amor Porque depois Vai demorar Pra gente Se ver novamente Daqui 15 dias Só daqui 15 dias A gente vai poder Fazer amor novamente Então eu vou aproveitar Hoje Estávamos ali Nas preliminares E quando eu então Começo a beijar Milton Sabe aqueles beijos Mais sensuais Aqueles beijos Mais provocantes E estávamos ali na cama As preliminares rolando Ele de um lado Eu de outro E quando então Já estamos chegando Na hora do amor Quando eu começo A beijá-lo E a sentir Todas aquelas emoções Ao mesmo tempo Feliz Por estar ali pronta Pra fazer amor com ele E ao mesmo tempo Triste Porque vou ficar longe dele 15 dias De repente Eu olho pra ele E o vejo Convulsionar Ele começou a convulsionar Ali nós dois Nas preliminares Nós dois Ali na hora do amor Ali na cama Ele começou a convulsionar Eu levantei correndo Coloquei um short nele Já claro Ele estava nu Vesti um roupão Chamei meu filho Que dormia no outro quarto Filho Filho Por favor Socorro Meu filho Aí começou o desespero Meu filho Chamando o SAMU Eu caindo em lágrimas E ele ainda falou Pro meu filho Anderson Anderson Fala que não está acontecendo Isso comigo Anderson Fala que nada disso Está acontecendo Anderson Fala Meu filho chorando Falou Vai ficar tudo bem Calma Vai ficar tudo bem Eles Apesar de não serem Pai e filho Se gostavam muito Se gostavam muito De verdade O SAMU demorou Bastante Para chegar Então Com essa demora Do SAMU Resolvemos Socorrê-lo O mais rápido possível E nós o levamos Para o hospital Deixa o SAMU Para lá Vamos nós mesmos Levá-lo para o hospital E logo que chegamos Começaram os primeiros Socorros E ele Milton Foi entubado Não demorou muito O médico me chamou E perguntou Se ele tinha tomado Algum remédio Se ele tinha tomado Algum remédio Eu respondi Que não Que não Que aliás Nunca tinha visto Ele tomar remédio Nenhum O médico Então Foi mais direto Foi mais objetivo Ele tomou Viagra Você sabe Você pode me dizer Se ele tomou Viagra Eu disse para o médico Imagina doutor Imagina Eu nunca vi ele Tomar nada disso Eu sempre vi ele Muito bem Cheio de saúde Ele nunca precisou Tomar Viagra Não Eu tenho certeza Que ele não tomou Viagra não Doutor Milton Tinha 36 anos Apenas Era até mais novo Que eu Que na época Estava com 41 Como ele Tinha plano de saúde Eu fiz a transferência Dele para o hospital De Guarulhos E lá Ele ficou internado Por mais dois dias Quando eu fui visitá-lo O médico O médico me chamou E disse Ele tem um coágulo Na cabeça Na cabeça dele Tem um coágulo E não tem muito O que fazer Eu falei Doutor do céu Não me diga isso Pelo amor de Deus Não fale isso Mas a verdade É que realmente Ele tinha um coágulo Na cabeça E não demorou muito Eu recebi A triste notícia Na verdade Aquilo não foi uma notícia Aquilo foi uma bomba Que Milton Havia partido Que Milton Havia morrido Este ano Faz 14 anos Que ele se foi Mas é como se fosse ontem É como se fosse hoje Pois esse dia Não sai da minha memória Era o dia Que antecedia O seu novo trabalho O seu novo emprego Ele já ia fazer Uma viagem De 15 dias E eu quis aproveitar Já que íamos ficar longe Durante 15 dias Que nós fizéssemos amor Bastante amor Porque iria demorar Tanto pra gente Voltar a fazer amor Só que exatamente Nesta noite Quando estávamos Nas preliminares Quase já Nos finalmente Aconteceu Aliás Tem um detalhe Importante No caminhão De trabalho dele Ele sempre mandava Colocar uma mensagem Na frente Em cima da cabine Que era Vida vazia É Ele tinha essa coisa De colocar no caminhão Essa frase Que caminhoneiros usam Às vezes Então ele colocava Bem assim Em frente Em cima da cabine Era Vida vazia Eu brincava com ele Dizendo Ah então Eu não preencho Sua vida Então eu não preencho Sua vida Por que essa frase Vida vazia Ele dava risada E dizia Que não tinha nada a ver É que Ele pegou essa frase E não largou mais Essa frase Mas não tinha nada a ver Claro que eu preenchi A vida dele Ele falou Ele falava A frase Era tão marcante Que todos chamavam ele De vida vazia Nem era Milton É Ô vida vazia Ô vida vazia Ele era conhecido Por esse apelido Vida vazia Eu que não queria Que ele viajasse Por 15 dias Não sabia Que naquela véspera Do novo emprego Ele faria Uma viagem A sua última viagem A viagem Que ele faria Para sempre E sem volta Deixando sim A minha vida Vazia Sem ele Continuo trabalhando De cuidadora De idosos Mas nunca mais Encontrei Outra pessoa Está muito difícil Encontrar uma pessoa Como Milton Os homens de hoje Não querem compromisso sério Querem apenas Ficar Em outras palavras Enrolar Ainda me sinto jovem Com 55 anos Só trabalho E curto Os meus três netos Meus filhos Já são casados O Bruno Com 35 De idade E o Anderson 38 Essa É a minha história História Que lamentavelmente Que tristemente A vida Escreveu Que saudade De você Meu amor Que saudade De você Vida vazia De você Milton Sou eu Aqui do Jardim Das Oliveiras Itaim Paulista Eu Eu sim Vida vazia Beatriz Depois que você Foi embora A solidão entrou Trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Que não há nada Que desfaça Essa tristeza Em meu olhar E eu pergunto O que é que eu vou fazer Pra te esquecer? O que é que eu vou fazer Para não sofrer? O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso Eu repito É tão sem graça Não há nada Que desfaça Essa tristeza Em meu olhar E como diz Esta música De Bruno e Marrone A pergunta que fica O que é que eu vou fazer Pra te esquecer Milton? O que é que eu vou fazer Para não sofrer? Eu Beatriz Nesta carta Nessa minha história História que a vida escreveu Pergunto mais uma vez O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Que saudade De você Vida vazia Na hora do amor A última Viagem História do canal Youtube Eli Correia Oficial O que é que eu faço 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 O que é que eu faço